E como é isso? Uuuuuh! As apostas estão abertas, MIBR, Black Dragons, Black Dragons e MIBR estão rolando drops. A Black Dragons... Mas se não pagou, volta pra todo mundo. É. A Black Dragons vende Tornay, Chey, Frack, Kaiser e KN Serato. É! É! E o MIBR vende SHC, Zit, El, Tchelo e ele... Ouuuutalha! Eeeeeee! Ah, mais uma situação aqui, igual o jogo anterior. Aqui é um mapa onde precisa ganhar os dois times pra ganhar. Se por acaso perder, ainda tá no campeonato. Mas se ganhar, tá nos playoffs. Fala, galera. CSGO Fest é o site mais antigo e confiável do CSGO pra vocês se divertirem sem risco algum, como erros ou escanso. Caso queira algum bônus, surpresa, sendo sua primeira vez nele, entre pelo link na descrição e de vistos jogando. Boa sorte a todos. Tá indo pra Nárnia? Tô no armário? Ué, ué, tá vendo o que? Gal! Correndo risco de... Ficar. E com todo respeito ao Black Dragons. Tá. Mas esse jogo aqui, eu acho que não é nada mais... Mano, esse menino, ele deve ter aprendido o que é Counter Strike há algum mês atrás, velho. Né? E tá errado? Não tá, tá nada, tá nada. Isso é bom, sabe pro menino que fez o tweet aí? Isso mostra que a diretoria tá no caminho certo, velho. Reciclando e trazendo novos fãs, porque os antigos tão duros, os antigos tão amargos. E aí um jeito... Ou desistiram, né? É, um jeito de você trazer vida pra organização é trazer torcedores que, mano, às vezes não acompanharam a história recente, né? Parece o cara aqui no chat fala, eu tô aqui desde Catovice. Meu amigo. Ah, e ó... Tem gente que tá aqui desde 2001. É. K.N. Cerato. K.N. Cerato. Bota. Ué. Michel, alg e famas. Famas e algs. Ou você tá com uma ou você tá com a outra. M4 tá fora de moda. Algue é o poder. Não... Longe dessa arma, né? Mas acabou a vaidade, Michel. Acabou a vaidade. Esse papinho é assim, tu nojo. Mas se você parar pra pensar, tem vários irmãos no CS brasileiro, né? Henrique e Lucas, óbvio. Eu lembro que antigamente, pra galera do Centro-Oeste, vai se lembrar que tinha o Pedim e o Raque. E eram também... É que o Sela, não sei se ele chegou a jogar um competitivo. Jogou bastante, mas eu acho que talvez no Soldats, no Crashers. Mano, na época de... Somente em campeonatos de internet, aquele das antiga, lembra? Sim. Eu lembro de jogar muito contra o Sela. O Apoca e Fidel, cara. Esse foi raiz, hein? Uh, Fidelão, mano. Apoca e Fidel. Apoca e Fidel. Caralho, mano. Fidelão, uma A, mano. Que isso, mano. Aí você voltou no tempo, garotinha. Caralho, Apoca e Fidel, velho. Sagrado. Porque ele tem... Ele tem a Blackpill, que você falou, o conhecimento desbalanceado, né? A sabedoria desbalanceada. Cara, ele tem o desconhecimento imbalanceável, velho. Porque ele vem com algumas coisas que eu não sei de onde ele tira, mas ele tira, velho. E ele contou, Michel, que existe uma regra que é o seguinte. Ele falou que é a lei da vaca. Você conhece isso? Ah, relaxa que eu tô na Grécia contemporânea. Talvez eu sei sem esse nome rebuscado. Porque, por exemplo, o Dunin Minha, ele chamou de lei da vaca. Mas deve ter um nome de algum anfitrião. Sim. Né? O efeito do Ninkroger é que... Quanto mais leigo você é sobre um assunto, mais propriedade você tem pra falar sobre ele. Aí, esse eu gosto. E esse é claramente true, velho. Cara, e uma coisa assim... Posso adicionar um tempero? Ah. A inversa disso, eu acho que ela... 7x1. O cara, e pra mim, pareceu desse jeito. Até pior, porque ele foi dócil, né? Foi mais ou menos no clima de... Você é burro? Não, foi... É. Mano, ele riu da pergunta. A inversa, né, Ana? Então, ele riu da pergunta, tipo assim... Olha a pergunta do animal, entendeu? E ele respondeu de uma forma em que ele... Epistemologia é o estudo do conhecimento. Ah. Parece que é meio que um paradoxo, né? Sim. É o estudo sobre o conhecimento. E ela era full sabedoria desbalanceada, Gal. Que ela me falou uma vez assim... Opa! Tava Moscou, foi isso que ela falou? Não, eu faço o que ela falou. Boa, velho. Boa, caralho. O que é bom pra ele? Será que é a melhor coisa que você pode fazer hoje em dia pra virar profissional? Numa época em que organizações estão pedindo prova que você não tá cheatado? Será que a melhor coisa que você pode fazer pra arrumar uma organização e virar pro player é pinar? Cara... Tá aí, velho. Você, Gal. E você, do chat. Você. Mano, não tem época melhor na história do eSports brasileiro com mais oportunidades pra você virar pro player, velho. E aí, digo mais. Seiro padrão, velho. Não, padrão não, cara. Eu sou um level 22. Você tá cheatado por acaso? Mas o brasileiro padrão está, Michel. E é isso que é o problema. Eita! Ué, não é isso que a gente tá vendo? Você tá fazendo ao contrário? Ué. Eu sou a exceção, cara. Eu sou a resistência. Isso nem com a exceção? É. Eu acho que esse campeonato acaba por W.O. total, velho. Porque hoje é qual o dia do campeonato? Hoje é o dia 4, né? Começou. Do CBCS, né? Cara, o campeonato tá rodando, Michel. E o campeonato tá avançando por W.O.s, tá ligado? Por W.O.s. Era pra ter quatro partidas hoje, né? Era pra ser três. É? Não, eram pra ser cinco, Michel. Cinco. Eram cinco. Eram cinco. Tinha stream A e stream B. Não vai ter nem stream A, cara. Não vai ter nem stream B. Foi de vez. Pior que eu falei isso ontem, Gal, também. Eu não tenho. Saca? Eu queria levantar a bandeira pra gente ter mais vaga. Imagina se por acaso eles tivessem dado cinco vagas pra gente que é que nem no M.A. E aí? E aí, mano? E aí? Era só se inscrever e não ter nenhum cheatado que tá no vídeo, pô. Pois é. O difícil é ter cinco que não tá cheatado. É duro, cara. Sabe o que eu fico pensando, Gal? Mais uma vez. Pensando pelo lado empresarial, velho. Tá. Aí é que, sei lá, que machuca, tá ligado? Porque eu fico pensando. O investidor de organização. Mano, o Flyzera, mano. Lá com a Gamers Club. E é CBCS. E é produção. E é contra a regra, Michel. Porra, contra a regra. Cenário. Microfone profissional. Beleza. E aí, Michel? Neste exato momento, Lucas1Telis tweeta. Ainda falaram que não tinha vaga pra nós jogar o RMR do Brasil. Podiam ter esperado o Noviseta também, né? Pois é, cara. Mas aí, aí, eu vou falar, velho. Aí, você percebe que uma coisa é uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Eu entendo. Porém, a culpa é da organização do camp, velho. Com todo respeito, pela qual eu faço parte, inclusive. Hoje, a CBCS, a Gaulesa S.A. é sócia. Mas numa dessa... É, 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 é. Ué, é o... Por isso que eu tô falando, Michel. O dinheiro do meu bolso também se foi nesse Midiadei, no contra a regra e por aí vai, cara. Nossa! Você financia essa merda? Sim! Meu Deus! E quando você fala você, o chat também. Tem você, cara. E até o momento, você acha que o campeonato sabia que os 16... Tipo assim, é uma cadeia, que é um castelo de cartas que vai ruindo. O jogador engana o amigo dele, que é jogador, e aí ele engana a Org, e aí a Org se engana. Ela engana o campeonato. Engana o patrocinador. O patrocinador. E aí engana o campeonato, que engana o torcedor, que engana não sei o quê. E quando você vê, caiu a casa de todo mundo. E se o plano... O plano, cara. O plano. Porém, porém, o organizador de campeonato, ele quis o quê, Michel? Ele quis ser íntegro na época da putaria, cara. E esse foi o erro do cara. Ele quis, ele quis falar assim, não, velho. Vamos, vamos dar oportunidade. Se o time lá chegou, e classificou, e jogou, e tá ali raipadão, por que não? Eu vou te falar bem a real. Um salve pra galera do plano. E um salve pro Lucas aí. Eu vou te falar, Lucas, se você estiver me ouvindo, você tá pegando pelo ângulo errado. É. Posso dropar a Blackpill no Lucas, Galmo? Você deixa o Blackpill lá, ele? Pode. Man, se pá, foi até melhor vocês terem ido pro NA. Não reclama que não tá aqui, não, velho. É, mano. Porque podia muito bem o mundo, que o plano disputava aqui, perdia pra cheatado, pô. É. Esse ângulo, o Lucas não pensa, né, mano? Pois é, e é uma vaga só, cara. É uma vaga só, velho. Você tem que achar, é bom, mano. E acabou. E existe, não teve clutch do Kyn Serato. Cara, e dia duro pro Boltz, né, velho? Mas tá ruim? Classificação. Não, dia duro, porém classificado. O que importa é a classificação. Tem que ver esse outro projeto.